Basta procurar na internet ou em livros textos, há vários exemplos do uso de modulação OFDM. As tecnologias do I3E 802.11, algumas usam OFDM, porque essas tecnologias são chamadas genericamente de Wi-Fi. Aqui eu estou dando um exemplo do 802.11a, e aí você tem basicamente 8 canais, note que aqui se está chamando de portadora. E a gente tem, para cada um desses canais, as 52 subportadoras. E aqui você nota que é possível que elas tenham uma superposição, justamente porque essas subportadoras são ortogonais. É uma questão da teoria que a gente não vai estar abordando nessa nossa discussão introdutória. E aí você tem aquele que seria o espaçamento em frequência, que para o DSL eu exemplifiquei como 4 kHz. Aqui é muito mais amplo, ele é de 312.5 kHz. Ou seja, o espaçamento entre uma subportadora e outra. E aqui você pode ver, por exemplo, restrições de potência, como sendo a máxima de transmissão 40 mW, o que dá uma PSD de 2.5 mW por MHz. E aqui você vê também a mesma coisa nessa banda já aqui. E o que é interessante de observar é que há também uma utilização de alguns desses canais para intervalos de guarda. E a gente usa também algumas subportadoras como tom-piloto. Então eu não estou explicando em detalhes aqui a figura, mas o que é importante aqui é que cada um desses canais, vamos chamar dessa forma, ele está sendo particionado em vários subcanais. E isso é uma coisa importante. O outro é, estou exemplificando o FDM. Então você pode notar que os espectros aqui são centrados em frequências bem longe do nível DC. Aqui no caso de aproximadamente 5 GHz. Então você pode notar que os espectros aqui são extremos e extremos e extremos e extremos e extremos.